Para de me beliscar. Para. É? Tá brabo? Tá muito brabo. Subia que nem trinque então. É. Que bonito, cardeal. Ai meus dedos, cara. Ai meus dedos, cara. Para com isso. Solta. Solta. Que brabeza, cara. Solta. Tá, me larga. Me larga agora. Vai. Até quando tu vai ficar me bicando aí, cara? Hein? Mas que feio isso. Por que tá tão brabo, cara? Tu acha que não dói as tuas bicadas aí? Tô. Tô. Tô.